Quantas vezes não me, tantas vezes não me Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei, sem você notar Quantas vezes não me, tantas vezes não me Eu te procurei, sem te encontrar Numa tarde clara, ou de madrugada Vejo amanhecer, sem você chegar Foi bom te reencontrar, saber que está feliz Linda e feliz Foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor, já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei, sem você notar Tantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te procurei, sem você notar Eu te procurei, sem te encontrar Fale-me eu te Docker-kip, sem você notar Que está feliz, linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor, já se acabou Oh, nani, nani, nani Apenas mais uma nani, nani, nani Canta comigo assim, vamos lá Oh, nani, 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 nani